Na noite desse domingo, a gente teve uma ocorrência de vulto na área de Toledo. Recebemos via 190, uma ligação tratando de um atropelamento na praça do Expedicionário aqui em Toledo. Imediatamente, as equipes se deslocaram até o local. Foi constatado que duas pessoas, uma feminina de 27 anos e um masculino de 33 anos, haviam sido atropelados na calçada da praça do Expedicionário. De antemão, logo já foi prestado o primeiro atendimento. Foi imediatamente acionado o pessoal do SEAT e o pessoal do SAMU para prestar o apoio. O condutor do veículo, após a colisão, ele acabou tentando cometer suicídio. Ele acabou cortando seus punhos com uma faca. E a equipe conseguiu, através dos retorniquetes, estancar a grande hemorragia que o condutor estava apresentando e conseguiu estabilizá-la até a chegada do apoio médico. Ele foi encaminhado para o hospital. A feminina, infelizmente, veio a óbito já no hospital. E o masculino veio a óbito já no local do acidente. O indivíduo está agora, o condutor do veículo está no hospital, aguardando cirurgia. E vai ser encaminhado para a Polícia Civil para os demais procedimentos. Uma câmera de segurança de um estabelecimento mostra o casal Claudemir Antônio de Marche, de 33 anos da idade, e Ana Carolina Silva de Oliveira, de 27 anos da idade, saindo de uma conveniência, onde, segundo populares, eles estavam jogando sinuca juntamente com o autor, momento em que, às 9h58 da noite, deixaram o local. O autor saiu logo atrás com o veículo e segue o casal, onde, ao chegar na rua Manumbi, esquina com a rua Coronel Ângelo Melo, no Jardim Gisela, atropelou os dois. E aí